Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu trago uma dica que pode ser muito útil para quem gosta de projetores e aproveitar que no final de semana, aqui em São Paulo pelo menos, ficou um tempo friozinho, chuvoso, não tinha muita coisa para fazer mas pelo menos esses projetores de baixo custo e com preço super acessível servem e quebram um galhão nesse momento é o Blitzwolf BW-VT2, já apareceu um review completinho aqui no canal, vou colocar até nas bolinhas, nos cards do YouTube e também na descrição desse vídeo para quem quiser saber um pouco mais de detalhes e eu aproveitei para jogar e matar a saudade do Xbox 360, ele estava um pouquinho de lado então já aproveitei aqui para unir o útil ao agradável, matar a saudade do console, que na minha opinião é maravilhoso e também é claro, encontrar uma possibilidade de diversão num feriado chuvoso, pelo menos aqui na capital paulista e como vocês podem ver, a qualidade da projeção é muito boa, dá para ver aí nitidamente eu consegui mais ou menos umas 200 polegadas, esse projetor consegue até 300 polegadas mas vai depender aí de cada espaço que vocês têm, eu tenho mais ou menos 3 metros, 3 metros e meio e mesmo assim eu consegui enquadrar aqui e ter uma imagem muito boa de aproximadamente 200 polegadas eu acho que é uma ótima alternativa para você jogar, não tem delay, não vi nenhum problema deu para jogar muito bem, numa boa mesmo e deu para passar aí, pelo menos parte do feriado chuvoso se divertindo com esse mini projetor, aliás, mini literalmente, porque ele é bem pequenininho você carrega em qualquer mochila e ele é muito, muito acessível deixe aí até o link de compra na descrição do vídeo para quem quiser aproveitar essa oportunidade porque ele tem Android 9, consegue até 300 polegadas, uma boa resolução tem suporte para TV Box Android, videogames, apresentações empresariais, enfim o cara que quer dar aula, é muito comum algumas pessoas entrarem em contato comigo perguntarem sobre projetores para dar aula nesse caso aqui vai quebrar um galho com certeza absoluta e por um baixo custo também já aproveitei para jogar vários games como estou mostrando aí para vocês Sonic, Street Fighter, já o clássico Rayman que eu estou mostrando para vocês agora eu aproveitei também para mostrar a diferença entre a luz acesa e apagada com a luz apagada, obviamente o resultado é melhor afinal de contas um projetor vai trabalhar melhor dentro de um ambiente escuro mas mesmo com a luz acesa eu acho que o resultado é razoavelmente bom pelo menos daria para jogar aí também sem nenhum problema com possibilidade de fazer a leitura de legendas sem nenhum problema também na minha opinião é uma ótima alternativa, se liga só E aí O que é isso? E aí rapaziada, sensacional né cara, eu sei que não é um projetor que vai te dar um resultado em 4K por exemplo, mas tem que levar em consideração o custo benefício dele, ele não é um projetor caro, é um projetor dentro é claro né, do padrão dos projetores, é bem acessível, é bem barato. E olha que vira e mexe aparece em algumas promoções também, essa marca Blitzwolf ela é muito boa, eu tenho uma tela já mostrei aqui pra vocês também, dessa mesma marca, funciona até hoje, ela quebra um galhão aqui em casa e é muito boa cara, uma imagem muito bonita também. É uma marca que eu gostei bastante e fica a dica pra quem está procurando um projetor com uma qualidade bem ok, muito boa, levando em consideração é claro o seu custo benefício. Aqui não é 4K, mas pelo menos ele consegue entregar uma boa imagem pra vocês, especialmente caso você queira assistir algum filme, série ou mesmo jogar como é no meu caso aqui, eu não tive nenhum problema com input lag. Ou seja, os comandos né, os botões, eles respondem muito bem, praticamente de imediato, se tiver algum delay eu sinceramente não percebi. Mas fica a dica aí pra vocês e quem quiser saber um pouco mais sobre esse projetor, tem um link de compra, mas também tem um review completo aqui no canal, onde eu faço alguns testes mostrando o sistema Android, algumas otimizações também e ainda jogo no Xbox One. Bem bacana, tá aí na descrição do vídeo e por hoje é só, fica a dica aí pra vocês, num dia chuvoso, um dia meio sem graça, dá pra jogar e dá pra se divertir com uma tela gigante dentro da sua sala ou do seu quarto, tá bom? Então é isso aí rapaziada, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quem sabe aí eu ganho um like e ainda uma inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí